Obrigada por ter feito um balão extra pra mim, rei. Ficou muito bonitinho mesmo. Ai, eu também quero, rei. Ah, vabene, vabene, vou mandar fazer um pra você também, pipoquinha. Oba, eu também quero, rei. Eu também. Eu também. Brigadeiro, você tá com uma voz estranha. Olha quem fala. Como assim estranha? Até você, suspiro. Será que a bruxa botou outro feitiço na água de vocês?